Sabe que muitos empreendedores definem o perfil dos seus clientes apenas por sua faixa etária, classe social, sexo, religião ou etnia, o que nem sempre é o mais acertado. Olha, geralmente o perfil do cliente vai muito além desses dados, para envolver também tipos de comportamento ou alguma necessidade circunstancial. Vamos assistir a conclusão dos depoimentos das protagonistas do Atitude BR de hoje, Vanessa e Milena? Então, meu cliente são mulheres grávidas, na faixa de mais ou menos 25 a 38 anos, de um nível A, A, A e B, então a gente trabalha com um nível aquisitivo bom, nosso produto é um produto sofisticado, a gente percebe cada ano que passa, são mais mulheres de 35, 36, 38, 40 e menos meninas de 23, 24, 25. Então, quando eu comecei a perceber, assim, observar o nível de cliente que nós estávamos atraindo, que nós estávamos atendendo, eu percebi que precisava de um cuidado a mais, né? Tinha que ser mais especial. Então, aí foi quando eu senti que a loja não podia ter cara de loja, ela tinha que ter cara de casa, né? Eu queria que a cliente se sentisse dentro de casa, queria que ela ficasse mais horas ali, porque isso faz com que o cliente se sinta, lógico, mais confortável, mais confiante, né? A gente acaba passando mais segurança e abraçando mesmo, é um carinho mesmo, porque nesse momento a mãe quer isso, ela quer atenção, então elas se sentem confiantes com a nossa equipe, com o nosso atendimento, isso é super importante. Então, na realidade, quem teve que mudar o perfil fui eu, né? E fomos elaborando isso de uma forma que, aos poucos, a loja foi atendendo da melhor forma possível esse cliente com essa exigência, com esse nível de exigência tão importante, né? Então, assim, hoje a gente tem um cuidado, assim, tremendo com quanto ao prazo de entrega, a qualidade das peças, de estar inovando mesmo com matéria-prima de excelente qualidade, porque a expectativa é muito alta com a nossa marca. Não importa se está vendendo bem ou não, o importante é a gente estar lançando novidade, estar vindo com novas ideias. Na realidade, assim, eu tento passar na loja pelo menos umas três, quatro vezes por dia, eu sempre dou uma passada para sentir como está, e faz muita diferença quando as meninas me apresentam para o cliente, porque, primeiro, elas perguntam muito na loja se a Vanessa existe, se é só um nome ou se ela existe. Quando a brincadeira começou dentro da minha casa, eram os meus amigos. Então, era um público que sempre foi muito familiar para mim, porque é o público onde eu sempre estive inserida. Então, e não mudou esse público para mim, esse público ele continua sendo o mesmo. São os amigos que trazem os amigos, que fazem parte do mesmo meio. E eu acabei montando no meu negócio um perfil muito atípico do que são as escolas de dança em São Paulo. E eu descobri que eu tinha um público na mão que queria mais. Eles queriam um ambiente mais sofisticado, mais refinado, mais voltado para a dança. E eles tinham aquela visão dos filmes que eles assistiam, que eram os filmes onde aparecem aqueles estúdios de dança maravilhosos em Nova York, em Los Angeles, aquela coisa Broadway, e que a gente não tinha no Brasil. Então, quer dizer, conhecendo as necessidades desse público, foi que eu resolvi criar uma estrutura com essa sofisticação, com esse desenho de ser um prédio todo nosso. Eu não tenho nada que faça essa pessoa ter uma relação com o negócio, com aquela grande empresa onde ele trabalha. Então, a gente tem um lounge de convivência super descolado, com motivos orientais. Tudo tem um clima de que eles estão na sala da casa deles. Então, a gente atende um público que vai de 20 a 35 anos, a grande maioria, e pertencentes à classe A e B. Muitos chegam aqui e dizem, poxa, eu achei um lugar que eu estou me entendendo com as pessoas, porque eu fui visitar uma outra escola e o público era muito mais velho. Ou então, ah, eu fui visitar uma outra escola, mas é um pessoal que não faz parte do mundo que eu vivo. E eu estou muito próximo. Eu, além de estar dentro da sala de aula todos os dias, então, parte dos alunos são meus alunos, eu estou sempre circulando pela escola. Então, as pessoas me veem dentro da sala, me veem dançando. Então, isso para o aprimoramento do meu negócio é importantíssimo. É eu estar completamente conectada ao meu aluno, entendendo a necessidade dele e tentando quase que imediatamente suprir essa necessidade. Um aluno disse para mim numa semana, a gente gostaria de ter um curso de tango, porque esfriou e feriado a gente vai para a Argentina, e eu em uma semana consigo organizar isso para eles.